Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal Authentitech, aqui é o Rodrigo Vaz falando. Como vocês podem ver, eu tenho a tela do meu WhatsApp web aberto aqui no meu grupo de cupons, só cupons Authentitech. Caso você queira participar desse grupo também, o link dele vai estar aqui na descrição do vídeo. Grupo aqui do WhatsApp, grupo do Telegram e todas as minhas redes sociais também você vai encontrar aqui logo abaixo do vídeo. Bom galera, eu vou ensinar para vocês aí agora mais uma vez, já fiz outros vídeos falando sobre essa loja, ensinando a comprar nessa loja, mas vamos lá novamente porque muita gente tem dúvidas ainda de como realizar sua compra no site Light in the Box. Antes de eu explicar para vocês, eu vou falar uma coisinha aqui rapidinho, tá? Esse site é de extrema confiança, é um site antigo, é um site tradicional. Quem é importador já há mais tempo, conhece esse site, já comprou nesse site, sabe que ele é de confiança. Comigo, Rodrigo, a minha experiência com esse site, eu vou dizer para vocês que não foi perfeita porque a minha compra não conseguiu ser entregue no Brasil, que foi um notebook da Xiaomi. Vocês estão vendo até, estou gravando a tela de um notebook da Xiaomi, mas eu comprei de outra forma, isso aí é um próximo vídeo. Mas o notebook que eu comprei deles, eles não conseguiram entregar. A DHL, que foi a transportadora, não entrou com ele no país, mandaram de volta para a Light in the Box e eles me devolveram, me restituíram o valor sem o menor problema, sem o menor estresse, ok? Então galera, temos hoje aqui, como vocês estão vendo aí na tela, Xiaomi Mi 8 na versão de 6GB RAM com 128 de armazenamento. O Xiaomi Mi 8, para quem não conhece ainda, para quem não viu sobre ele ainda, é o smartphone um dos mais cobiçados do momento. A Xiaomi acertou nas câmeras dele, ele vem com o Snapdragon 845, é o mais recente, é o último processador lançado pelo Snapdragon, vai rodar tudo o que você quiser e que você imaginar na sua vida. E a Light in the Box está dando para vocês a oportunidade de ter esse smartphone fantástico, essa máquina incrível, por um preço muito acessível, ainda parcelando em 3x sem juros, hein galera? No cartão de crédito nacional. Vocês podem ver ali o link do produto, vou deixar aqui na descrição do vídeo também o link desse produto para vocês, ok? Vocês vão clicar nesse link, já vão copiar aqui, antes de mais nada, vamos selecionar, dar um CTRL C no cupom, beleza? Vamos clicar aqui no link agora, ele vai abrir a página do site, está aqui, abriu a página, você está vendo o valor aqui cheio dele? R$ 2.192,36. Eu vou aqui selecionar a cor que eu quero, eu vou selecionar o azul que eu gosto, o azul é lindo, eu acho muito bonito e já vou aqui adicionar no carrinho, nem me loguei na conta, não fiz nada, tá gente? Já joguei ele para o carrinho. Chegando aqui no carrinho, ele vai me dar o total e eu vou aqui finalizar a compra, aí ele vai pedir para eu fazer o meu login, eu vou clicar aqui e entrar com o Google, que eu já tenho isso aqui automaticamente cadastrado, quando eu clicar aqui ele já vai logar na minha conta direto. Voltou aqui para a tela, agora eu vou clicar novamente em finalizar a compra e ele já abre para mim aqui a página de pedido. Galera, outra coisa surreal que a Light in the Box está oferecendo, correios prioritário grátis, zero, está vendo aqui, zero. Galera, seguro para impostos e taxas alfandegárias, zero, é isso mesmo galera, zero, 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 zero. Então aqui, frete prioritário grátis, seguro alfandegário grátis e eu vou pagar aqui somente o seguro do envio, R$ 81,00. Esse seguro do envio é caso haja um extravio, um roubo, furto ou o produto chegue danificado, violado, seja lá o que for. Esse seguro é para ser acionado nesses casos. Então você vai estar completamente respaldado, seguro, tranquilo para poder finalizar a sua compra. Lembra o cupom que eu selecionei, dei o CTRL C lá atrás na primeira página? A gente vai colocar ele aqui, aplicar cupom. Agora a gente dá o CTRL V, está ali o cupom, apliquei, processou, ele já vai me dar o desconto de R$ 401,00. Galera, você vai comprar um Xiaomi Mi 8 na versão 6 de RAM com 128, com seguro, frete prioritário e reembolso das taxas alfandegárias por R$ 1.871,00 em 3 vezes, está aqui, pagamento parcelado, sem juros de R$ 623,86. Galera, você vai ter um dos melhores smartphones do mundo por um valor acessível livre de taxas. A loja ela reembolsa, sim, as taxas alfandegárias. Mas Rodrigo, eu moro em Minas, o meu estado tem ICMS, reembolsa também? Reembolsa também. Galera, taxas de ICMS e taxas alfandegárias. Você vai mandar o comprovante do pagamento dessas taxas para a loja e a loja vai te reembolsar no mesmo método que você realizou a compra. Então, se eu finalizar a compra aqui agora, no meu cartão de crédito, a loja vai me reembolsar as taxas nesse mesmo cartão de crédito. Então, você pode já comemorar, pode ficar tranquilo, a loja está reembolsando todo mundo, todos os dias eu recebo diversos feedbacks da galera que está comprando lá, está sendo reembolsada, sem o menor problema. Uma dica que eu deixo para vocês, façam isso que eu estou fazendo aqui agora, filmem a compra, registrem ela. Ah, mas eu não consigo, eu não posso filmar. Tira a foto, dá print, está fazendo para o smartphone, dá print na tela. Você selecionando o frete prioritário, selecionando o seguro alfandegário e o seguro de envio, e aqui embaixo o valor total. Tira a foto disso e registra. Registre essas imagens somente para resguardo, para respaldo seu, caso seja necessário no futuro. Feito isso, clicando aqui em continuar, ele já vai gerar o pedido e já vai pedir os dados do cartão para fazer o pagamento. E fazendo dessa forma, você vai estar me ajudando, clicando no meu link e adicionando o meu link ao carrinho, tá bom? Muita gente confunde isso também. O que me ajuda, galera, é clicar no link e não o cupom. O cupom vai aplicar para você o desconto, mas o que me ajuda é você clicar no meu link e adicionar ele ao carrinho. Tá certo então, galera? Essa foi a dica do dia, você vai comprar o smartphone da moda, o smartphone do momento, a máquina a ser batida, um dos mais desejados do mundo, muito bonito, muito potente, com câmeras muito boas, bateria muito boa, melhor processador do mundo, por um valor de intermediário aqui no Brasil. Galera, R$1.870,00 em três vezes sem juros, é valor de intermediário aqui, beleza? Foi isso então, espero que tenham gostado, deixa aquele like, se inscreve no canal, caso não seja inscrito ainda e tamo junto. Um abraço, fiquem com Deus, boas compras e até a próxima. Fui!